Vem cá, ó Senhor Nós os oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica Conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco Por nosso Bispo Eduardo e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos Conceder-lhe a Vossa Igreja sempre unida Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que se fundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus E elevam a voz às suas preces para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas e a salvação que espero Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Em comunhão com toda a Igreja celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Veneramos também a Virgem Maria e seu Esposo São José Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Lepo e Clemente, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos Por seus méritos e preces, concedemos sem cessar a nossa proteção Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família Nós a oferecemos também Por aqueles que fizestes Renascendo pela água E pelo Espírito Santo Dando-lhes o perdão de todos os pecados Daí-nos sempre a vossa paz Lembrai-nos da condenação eterna E acolhei-nos Entre os nossos eleitos Dignai-nos, ó Pai Aceitamos